E a galera vai chegando com a família, com as crianças, se libertando de preconceitos, se libertando de tudo. Amiguinha, boa tarde, tudo bom? A música atrai a gente, né? Chama o som da batida da música, né? E ele gosta, como é o nome dele? Felipe, é canal de família aqui, eu sou Ryan, viu? Felipe vai aparecer no meu canal, viu? No Ryan Vlogs. Felipe, quando você tiver grandão, você vai assistir sua mãe lhe trazendo para a atenção regra. Deus abençoe, viu? Seu nome é como? Seu nome é como? Solta, Felipe, solta, Felipe! Ei, irmão, avança! E nos traz a noção da verdade Eu não vou chorar, amor, não, brother! Mas eu sei, 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 o que a terra veio ensinar sobre as coisas que vem do coração Pra que eu possa trazer pra mim e pra você E nos dividir! Liberdade pra dentro da cabeça 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 Está com você Está com você Da virada do sol É compreender Que o que há de melhor Está na vida Da transformação Da natureza Que nos traz a noção Que nos traz a noção Na verdade Eu não vou chorar, não vou Pois eu sei E o que a terra veio ensinar sobre as coisas Que vem do coração Que vem do coração Da que eu possa trazer Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Essa é a blog pra essa é a graça Eu agradeço muito Obrigada Largados e lombra Largados e lombrados Largados e lombrados com vocês Tem que um velho parte largados e lombrados Muito, 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 muito graças E ele faz parte da nossa família e agora é primão Muito obrigado do brother Em breve, nos próximos vídeos com a gente, lembrando tudo para todo o Brasil, todo o planeta, para os países. Que Deus abençoe. A gente vai se encontrar logo em breve, viu? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Eu vou te procurar, né? É isso aí, meu irmão. Segue a vlog aí embalada. Em direção ao Naira, todos os loucos do Brasil. A gente vai curtindo esse som lindo em direção ao Porto do Sol. A criançada gritando. O conteúdo se sabe que não para. A gente segue embalado em direção ao Nada. Lombrando tudo. 24 horas. Se não fosse assim, não seria eu. Largados e lombrados junto comigo. Eu vou lhe ensinar, meu irmão, a prosperar na sua vida. A ser honesto. A ser uma pessoa melhor a cada dia que se passe. Para começar logo, a primeira chave que eu vou destrancar os seus pensamentos aqui agora. Vou lhe dar o primeiro código, viu? Esqueça o passado. E viva o presente. A partir disso aí, meu irmão, você vai ter sonhos realizados. Porque você vai estar trabalhando no presente e estar esquecido do passado. E dito isso, vem comigo. Sou raio louco. Lombrando, 24 horas. A gente vai chegar ali na galerinha agora. Que eu não vou estar podendo filmar mais o meu momento em off. Mas é isso aí. Segue a vlog. Vou estar mostrando aqui onde eu estou. Para a galerinha se ligar. O que é que está? Puta, filha. Vou trazer a minha filha aqui para dar uma brincada. Dar uma desculada. A galera está confiando aqui. Mas é isso aí, meu irmão. Segue as vlogs aí. Aqui chama o Parque dos Ventos. Tem Salvador. Se você não ouviu falar desse lugar. Fica a praia aqui. Vou dar um... Mas é isso aí, velho. Sabe que é a vlog que eu vou lhe ensinar a prosperar. Vou lhe ensinar a evoluir. Vou lhe ensinar a não ser mais trouxa na vida. Vou lhe ensinar a você a não ficar pagando de otário como o cara de lobo que fica aí querendo pegar você. Você vai evoluir comigo. Ou de um jeito ou de outro. Você vai fazer evolução na sua vida e na minha. E é isso aí. Eu sou Raio Vlogs e eu lombro tudo com você. 24 horas por dia. E não para nunca, hein. A galerinha passando aí no carrinho massa. Olha aí que você é a galerinha que curte esses carrinhos. É isso aí, meu irmão. Logo em breve eu volto aí. Mostrando tudo o que aconteceu nesse dia maravilhoso de hoje. Vem até aquele cachorro agora do filme, né. Pode filmar ele muito. É aquele cachorro, cara. Filme Bip. De dirigir a nave espacionável, né. É ele. É o Poguzinho. É isso aí, galera. Vamos encerrar na vlog pela aqui, viu. A menina está um pouco tímida. Se não é chegando ela ali, saco de tudo. Extraindo informações daquele dia que a gente faz. Sempre extraindo informações para saber com quem a gente está lidando. Porque se tiver um pilantra aí do seu lado, um lobo, você já está ligado nos conselhos do locão, né. Lopo, a gente volta para correr. Leão, a gente que é do nosso lado. E ovelha, a gente volta para trabalhar. Então vem comigo que a gente vai viver um sonho. Eu vou evoluir. Eu vou crescer. E vocês vão crescer junto comigo hoje. É o momento off. Hoje eu não posso estar filmando tudo. Mas está uma galerinha aqui privada comigo. Eu vou estar mostrando vocês um pouco aqui fora do contexto que a gente fez. Um pouquinho do Parque dos Ventures aí. Ventures. Eu estou falando igual ao meu filho. Ele vem, Tris. Aí eu já peguei no Parque dos Ventures em Salvador. Se liga aí. A criançada corre, grita, pula. O pai corre para o lado. A mãe grita para o outro. Uma agulha aqui. A gritaria... Se você ficar dois segundos aqui sem ouvir um grito, é milagre. Vou encerrando aí, galera. O Pôr do Sol já foi. Está vermelhinho ali. Vou tentar pegar aquele finalzinho de Pôr do Sol que a galera gosta. Hoje ficou vermelhudo. Está aqui. Seu celular está aqui, viu? Ficou vermelhudo. Ali tem tipo uma parada de... Parada que a galera escala, velho. A galera sobe ali em alta. Escala mesmo. Altão. Agora está vendo o que está acontecendo ali. O bebezinho passando. Começando a andar de moto, né, Barão? De pequeno. O bebezinho andando. O pai dele está ali. Vamos devagar com esses pais de pai, meu irmão. Barrio. Não mexa com filhinho. Não mexa não. Barrio. Vira bicho. Pode ser que ele vira bicho. Mãe vira bicho. Cuidado com criança. O rapaz já fala. Não mexa com criança. Idoso. Mas não se dá bem ali, né, Brado? Você pega aqui um zoom do menininho subindo. Vamos ver se dá para ver com a encerragem aqui. Já vai acabar já. A galera fica ali embaixo. Se reúne, pã, leucesa de convicções. É isso aí, galera. Vou encerrar. Mas em breve aí eu volto. Não sei se vocês não estão me ouvindo. Vamos puxar com a encerragem aqui. O clima diminuou. O clima nasceu a meta do vídeo. Vocês todos já assistiram até o final. Ovelha, né, irmão? Assiste o vídeo até o final. Vamos virar, parceiro. Leão é igual o pai aqui. Produzir conteúdo. Produzir uma empresa. Fazer uma parada para a gente poder girar na nossa vida. E de onde eu venho, eu passo por como. Eu passo por necessidade. Eu passo mesmo de coisa. Mas eu vou ouvir tudo isso. Eu venci tudo isso. Eu não aceito isso. Você não aceita isso. Então, o fato de certo. A maioria é para você começar a construir. As micro coisas que você quiser. Os micro resultados que você vai ter nas suas lutas. E com esses micro resultados. Você vai poder ter resultados que você vai fazer a sua vida. Para esperar e mudar. Para você ser um ser humano melhor. O que você quiser ser cristalizado. Para um salário mínimo. Qualquer emprego. Então, vem comigo. Eu sou Raio Loucon. Loumbrando tudo. 24 horas. Para todos os loucos no Brasil. Vou encerrar essa vlog aqui. Estou deixando um gostinho de quero mais. E logo em breve, como vocês sabem, todo dia tem uma historinha bem gostadinha de assistir no meu canal. No meu estranho, não na verdade. Que é o Loucon Vlogs. Largados e Loumbraço. Da onde eu surgi. E o meu fã-clube lá. Que eu estou sempre montando conteúdo para a galera. Então, vem comigo, meu irmão. E fora meus canais secretos aí, meu. Vem comigo. Que a gente vai viver um sonho. E a gente vai mudar a nossa história. Todos os dias. Que a gente poder estar lutando juntos. É o Loucuito. É que nem Tiririca e Tirulipa. Aqui eu sou Louconi e ali é Louquito.